Por outro lado, sobre a Península Ibérica, podemos ver muita nublosidade sobre Espanha, alguma ainda sobre a parte sul de Portugal continental, mas o que vamos conferir então na imagem de satélite na gama do visível das 7 da manhã, podemos ver que praticamente sobre o território do continente temos o céu pouco nublado ou mesmo limpo, alguma nublosidade a afetar o interior do Baixo Alentejo, mas tudo isto vai mudar durante a tarde. O porquê de tudo isto está na nossa carta de prognóstico de superfície, válida para hoje às 12 horas, podemos ver um anticiclone relativamente intenso a noroeste dos Açores, uma superfície frontal fria que às 12 horas já atravessou o grupo ocidental e também está a atravessar o grupo central e por outro lado, sobre o território do continente temos ainda um regime de leste a dar origem a uma massa de ar quente que vem sob o território do continente ainda relativamente instável. Assim, em pormenor, para a região norte, podemos ver que para já o céu pouco nublado ou limpo, no entanto vai haver um aumento temporal de nebulosidade gradualmente a partir do meio da manhã e há possibilidade, embora muito remota, de ocorrência de aguaceiros dispersos. Aqui as temperaturas máximas em subida a variar entre os 20 e os 23 graus das regiões do litoral e cerca de 18 a 19 para as regiões do interior. Na região centro, aqui para já também o céu pouco nublado ou limpo, no entanto, o céu vai aumentar de nebulosidade a partir do final da manhã e durante a tarde, nas regiões em especial no interior, há uma possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos, eventualmente acompanhados de trovoada, mas a probabilidade que isto aconteça é muito baixa. Aqui as temperaturas máximas também em ligeira subida, a variar entre os 21 e os 23 graus, 22 da capital, nas regiões do interior um pouco mais baixas, a variar entre os 19 e os 17 e para a guarda apenas 16. Para a região sul, então, o céu pouco nublado ou limpo, no entanto, vai aumentar de nebulosidade já a partir da manhã e aqui é o local onde há maior probabilidade de ocorrência de aguaceiros que podem ser eventualmente acompanhados de trovoada, especialmente no Baixo Palentejo e também no Algarve. As temperaturas máximas em ligeira subida, a variar entre os 19 e os 22 graus em toda a região. Em todo o território, para já, o vento é fraco a moderado do quadrante leste, no entanto, vai rodar temporariamente para o noroeste na faixa costeira ocidental durante a tarde e vai superar moderada forte nas terras altas das regiões centro-sul. Na costa ocidental, temos agitação marítima até 2,5 metros de noroeste, na costa sul do Algarve, ondas inferiores a 1 metro. Na Madeira, aqui, muita nebulosidade, boas abertas na parte sul da ilha da Madeira, alguns aguaceiros em geral fracos, mais prováveis nas vertentes norte e também nas zonas montanhosas, temperatura máxima prevista para o funchal é de 23 graus e o vento é moderado do norte, no entanto, a enfraquecer a partir da tarde, mas a superar moderada forte nas terras altas. Ao largo do arquipela, temos ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros. Nos Açores, aqui, temos a aproximação e passagem da superfície frontal, com períodos de chuva a passar, já passaram a aguaceiros no grupo ocidental, vão passar a partir da tarde no grupo central e a chuva chegará para o final do dia ao grupo oriental. Temperaturas máximas na casa dos 17 a 19 graus, ainda o vento do sudoeste moderado a forte nos grupos central e também oriental, a rodar gradualmente para o noroeste devido à aproximação e passagem da frente. Ondas de noroeste com 2 a 3 metros, a aumentar gradualmente para 4 a 5 metros. Na Europa, aqui vamos ter temperaturas relativamente baixas devido a uma massa de ar bem fria. Londres tem uma máxima de 14 graus, Paris com 13 graus, Copenhague com 5 e Madrid com 14 aguaceiros. Obrigada, Maria João, até já. Até já. É o assunto que está a marcar esta manhã, o último desenvolvimento, o início do repatriamento dos passageiros que estavam no navio cruzeiro atracado em Lisboa. A operação de repatriamento já começou, há poucos minutos os autocarros ainda estavam junto ao navio no Porto, à espera para seguirem para o aeroporto da Portela. Vamos tentar neste momento fazer uma ligação em direto. A jornalista Paula Cardona tem estado no local a acompanhar esta operação de repatriamento. A qualquer momento, contamos então estabelecer essa ligação em direto. Já estamos a ver imagens do autocarro. Estão neste momento a partir... A jornalista Paula Cardona acompanhar então o início desta operação. Este é o primeiro, ao que jogamos a ver, o primeiro autocarro que sai do terminal de cruzeiros de Lisboa, do Porto de Lisboa, em direção ao aeroporto da Portela, para este repatriamento. A bordo deste navio cruzeiro estavam, como se sabe, cerca de 1.300 passageiros cidadãos estrangeiros. Os portugueses já tinham sido retirados ontem de madrugada. Há também essa indicação de que um cidadão português, que já desembarcou ontem, terá dado positivo no primeiro teste de despistagem que fez para o coronavírus. A RTP também sabe que esse cidadão está em Viseu, não apresenta sintomas e, como é a prática nestes casos, está agora à espera do resultado das novas análises. Está em casa, em isolamento, como impõem as regras. Esta operação de repatriamento começou então há cerca de uma hora, com a retirada dos passageiros do navio. O primeiro autocarro segue em direção ao aeroporto da Portela, com medidas especiais, naturalmente, de segurança, para evitar, é o que se impõe nesta altura, a todo o custo da propagação do vírus. Estes passageiros são então cidadãos estrangeiros, os portugueses já não estão no navio, já regressaram a casa. Há um que, como dissemos, está até em isolamento, por suspeita do novo coronavírus, de ser um caso positivo. Ontem houve também informação à tarde que tinha sido chamada uma equipa da Cruz Vermelha para atender a um outro caso de um passageiro, um outro passageiro que estaria doente, mas não há mais promenores sobre este caso. Então, o último desenvolvimento, o assunto que está a marcar esta manhã, o início desta operação de repatriamento. O primeiro-ministro afirma que não é tempo de fazer despedimentos. Em entrevista à TVI, António Costa explicou que, para evitar estes despedimentos, foi criado o regime de lay-off para as empresas, é uma medida que custará ao Estado mil milhões de euros por mês. O recurso à lay-off custará qualquer coisa ao Estado com mil milhões de euros por mês. Mil milhões de euros. Por mês. Por mês. Mil milhões de euros por mês é quando custará o recurso à lay-off. Mas porquê é que é essencial recorrer à lay-off? Porque a pior coisa que pode acontecer é haver um aumento do desemprego massivo. Já há várias referências que várias empresas estão a sinalizar o recurso a despedimentos. Nós, neste momento, até agora, pedidos de autorização para despedimentos coletivos são ainda um número bastante limitado. E é fundamental que os empresários tenham confiança necessária para perceberem que este não é o momento de fazerem despedimentos, pelo contrário, este é o momento de se baterem pelas suas empresas e pelos seus trabalhadores. E que os trabalhadores estão também a fazer um esforço muito grande e um sacrifício muito grande. Porque para muitas pessoas perder um terço do vencimento significa um corte brutal na sua capacidade de salvabilidade. É por isso que os bancos têm que responder também com moratórias relativamente aos créditos. É por isso também que o Estado tem que decidir tornar automáticas as medidas de renovação de todas as prestações sociais. E, portanto, nós temos que, nestes três meses, fazer mesmo um esforço todos em conjunto para sustentar o mais possível empresas, emprego e rendimento. António Costa acredita que o Serviço Nacional de Saúde não chegará a um ponto de ruptura. Nesta entrevista à TVI, o Primeiro-Ministro disse que já foram pagos à China 500 ventiladores e encomendados 280 mil testes rápidos. Ontem fizemos o pagamento de 10 milhões de dólares para a aquisição de 500 ventiladores na China e que chegarão progressivamente até ao dia 14 de Abril. Estão, neste momento, encomendados testes rápidos. Vou deixe-me olhar aqui para a Cábulo, que é para não dizer. nas 280 mil testes rápidos que estão, neste momento, encomendados e que chegarão ao longo dos próximos dias. Eu creio que não vamos atingir o ponto de ruptura e é para isso que estamos a trabalhar. Com a capacidade que temos neste momento, com aquela que está a ser reforçada... Nunca perderemos o controle da situação. Nunca perderemos o controle da situação. E isso é o cenário. Agora, vamos lá ver. Nenhum de nós é epidemiologista e, portanto, cada um de nós tem que trabalhar com a informação que nos é disponibilizada pelos epidemiologistas. Os doentes com tuberculose correm um risco acrescido com a pandemia. O alerta foi lançado pela Organização Mundial de Saúde. No Dia Mundial de Cada Doença, os sintomas da tuberculose são semelhantes aos da Covid-19. Dados de 2017 deram conta de 275 mil casos na Europa. Em direto, agora via Skype, tem o médico epidemiologista Vítor Fonseca. Sra. Doutor, começando pelos sintomas, para se perceber, os sintomas de quem tem tuberculose são parecidos com os do Covid? Antes de mais, bom dia. Bom dia. Posso dizer que os sintomas do Covid se assemelham, se calhar, aos sintomas de uma infecção respiratória de uma forma geral. O Covid-19, tal como uma infecção respiratória em si, provoca um quadro de tosse, um quadro de febre. A tuberculose, como qualquer outra infecção respiratória, habitualmente se manifesta também por sintomas de tosse, espeturação, muitas vezes espeturação com sangue, agitas e malpetidos, como é conhecimento da população portuguesa. Mas também se acompanha com outros sintomas e é uma doença, de certa maneira, mais insidiosa, não é tão rápida como é uma infecção respiratória aguda ou um síndrome viral. Por exemplo, em relação aos sintomas diferenciadores, a febre na tuberculose... Na tuberculose, uma febre, sobretudo, mais vespertina, mais tardia e uma febre também mais baixa, sem um quadro de dores musculares, tal como tem o Covid-19. E se existe alguma diferença que é facilmente diferenciável a nível de uma observação de um doente. Outra passada é esta questão dos sintomas. Há depois também essa outra realidade. As pessoas que sofrem de tuberculose já têm mais problemas pulmonares, digamos assim, e, portanto, estão em risco acrescido. Também depende um bocadinho do atingimento que houve da tuberculose a nível do doente. Ou seja, nós temos doentes com sequelas graves de tuberculose, que fizeram tratamentos há muitos anos, e que deixaram marcas severas a nível pulmonar. E aí são doentes realmente com risco um pouco mais acrescido com outras infecções respiratórias, nomeadamente pelo Covid-19. Doentes em tratamento ativo de tuberculose. São doentes que o seu sistema imunitar já, por si, está, de certa maneira, diminuído com o tratamento e com a própria infecção à tuberculose. Claro que vão ter sempre uma maior suscetibilidade de uma co-infecção ou de um agravamento do seu quadro com uma infecção ao Covid-19. Agora, convém que isso se alientar que estamos a falar de duas situações completamente diferentes, em que a tuberculose, atualmente, a nível mundial, é o top killer, ou o principal agente de maior mortalidade de casos infecciosos a nível mundial. Estamos a falar de uma doença responsável por 10 milhões de doentes anuais e responsável por uma morte de um milhão e meio de pessoas todos os anos. Doutor Vítor Fonseca, obrigada pelos esclarecimentos que trouxe aqui também aos nossos telespectadores via Skype, como se impõe nesta altura, a propósito do risco acrescido para os doentes que sofrem de tuberculose nesta altura da pandemia da Covid-19. O Presidente da República promulgou o orçamento do Estado, o anúncio foi feito no final do encontro do Chefe de Estado com o Ministro das Finanças. Numa nota, o Presidente diz que está consciente que a aplicação do orçamento vai ter de se ajustar ao novo contexto que estamos a viver. O quadro financeiro terá de servir de base às medidas que o Governo já anunciou e às que venham a ser exigidas por causa da pandemia com o regime do Odécimos não seria possível. O Santander Tota diz estar disponível para renegociar os créditos à habitação. Os clientes em situação regular podem renegociar os empréstimos com carência de capital por seis meses. Ou seja, durante esse período pagam apenas o valor referente aos juros do empréstimo. O Banco revelou que tem cerca de 250 mil famílias com crédito à habitação. No caso das empresas, o Santander Tota mostrou-se disponível para estender esse período de carência até aos 12 meses. Apesar de ter abrandado, o preço das casas voltou a subir quase 10% em 2019. ainda assim, o Instituto de Estatística avisa que a situação deverá mudar de forma significativa por causa da pandemia. No ano passado foram transaccionadas mais de 181 mil casas num valor global superior a 25 mil milhões de euros. Um crescimento médio de 10% abaixo do verificado no ano anterior. Olhamos agora para a Bolsa de Lisboa. Vamos ver como estão a negociar hoje os títulos. hoje com ganhos a subir a Ibersol, a Semapa, a Motengil, a Sonai e o CTT. A descer agora apenas a Sonai.com. Minuto Verde. Quando falamos em plantas autóctonas tendemos a pensar em espécies florestais. Mas, na verdade, esta designação também se aplica à agricultura, à horticultura, às espécies de plomar. Ou seja, também é importante escolhermos espécies nativas da nossa região quando vamos fazer as sementeiras ou as plantações, pois elas estão mais adaptadas ao solo e ao clima, para além das suas propriedades organolépticas estarem afloradas. Estas plantas, preferencialmente de variedades regionais, convém conhecermos o seu calendário de cultivo. A época para semear, a época para colher e o que varia com as diferentes variedades também dependendo da região onde nos encontramos. Março é um dos meses de maior utilidade no que se refere às sementeiras, sendo uma boa altura para semear abóbora, agrião, brinjela, couve, espinafre, nabo, rabanete, salsa ou tomate. Por isso, se está a dar os primeiros passos nesta área, procure informação junto de entidades locais ou até na internet sobre o calendário anual de plantações e sementeiras. Manhã da terça-feira vamos a caminho das nove com a pandemia do novo coronavírus a dominar toda a atualidade. O melhor desporto é na RTP3. Foi o primeiro hospital português a receber doentes vítimas do novo coronavírus. A experiência do médico António Sarmento, diretor do Serviço do Hospital de São João, numa edição especial da Grande Entrevista com Vítor Gonçalves. Esta terça-feira, às 23h, na RTP3. Fica a assinalar na história da comunidade europeia uma data de bom augúrio para o futuro europeu. O número 23º vai abaixo na nossa história como o nosso dia independente. 60 anos de telejornal. Parece que foi ontem. Bom dia. Começou a operação de repatriamento dos passageiros que estavam no interior do navio cruzeiro atracado em Lisboa. São cerca de 1.300. A operação de repatriamento não terá custos para Portugal. Os primeiros a ser repatriados são os cidadãos alemães e o avião deverá partir esta manhã. O segundo sairá de Lisboa à tarde. Ao princípio da tarde haverá também dois voos de repatriamento para o Brasil e o Reino Unido. A bordo permanece ainda toda a tripulação do navio que continua atracado no terminal de cruzeiros de Lisboa. É para lá que seguimos em direto ao encontro da Paula Cardona que tem estado a acompanhar esta operação desde o início da manhã. Paula, já saiu pelo menos o primeiro autocarro. Sim, nós assistimos à partida de vários autocarros. deram a volta no local onde estavam estacionados há pouco e saíram mesmo junto a esta zona onde está o terminal de cruzeiros. Saíram junto à avenida que está aqui junto ao terminal de cruzeiros. Saíram por esta avenida vários autocarros escoltados pela polícia. Esteve aqui também a unidade especial da polícia a acompanhar esta operação de repatriamento o desembarque foi feito de forma muito calma e os passageiros foram enfim acomodados em vários autocarros. Acabámos de ver o André Miguel está a mostrar mais autocarros que estacionaram neste momento. São necessários muitos porque ainda há pouco também verificámos que os passageiros estão sentados com uma cadeira de intervalo para respeitar as regras do distanciamento social por causa da infecção da infecção do novo coronavírus. Neste momento estão aqui estacionados vários autocarros quatro e estão a chegar mais estão a chegar mais autocarros neste preciso momento aqui esta zona mesmo junto ao navio cruzeiro 1.338 passageiros é o número de passageiros que estavam neste navio cruzeiro o MSC Fantasia que partiu do Brasil no dia 9 de março isto sem contarmos os tripulantes que também são mais de mil hoje estão previstos então quatro voos de repatriamento os primeiros a partir são os passageiros alemães com uma partida às 8h30 da manhã foram esses passageiros que já saíram daqui do terminal de Santa Apolónia em vários autocarros cada voo para a Alemanha transporta 189 passageiros serão dois voos para a Alemanha um às 8h30 às 4h da tarde ainda haverá mais dois voos hoje esta terça-feira pelas duas um para o Reino Unido e outro para o Brasil neste momento está repleto o navio cruzeiro é bastante longo e uma fila de autocarros está aqui como há pouco não estava chegaram mais porque o número de pessoas a repatriar feitas as contas somando estes quatro voos de hoje soma cerca de 1.200 pessoas a operação de repatriamento vai continuar ainda há instantes partiram daqui pelo menos cerca de 189 passageiros nos vários autocarros há cerca de 5 minutos esta manhã pelas 10h30 haverá uma conferência de imprensa no comando metropolitano da PSP para dar conta de mais promenores sobre esta operação e também o que se vai passar em relação aos tripulantes para já é uma grande operação de repatriamento que está a ser acompanhada a par e passo aqui no terminal de cruzeiros de Lisboa pela jornalista Paula Cardona vamos dando conta então dos desenvolvimentos nesta operação de repatriamento os autocarros já estão a caminho do aeroporto de Lisboa 14 portugueses retidos na Venezuela devem regressar a Portugal esta terça-feira a Venezuela detectou um período de quarentena por causa da epidemia estes portugueses vão ser repatriados num voo da companhia aérea Plus Ultra organizado por Espanha que vai partir de Madrid para Caracas para esta terça-feira estão também programados dois voos da TAP para trazer os portugueses retidos em Cabo Verde na Ilha do Sal e na cidade da Praia amanhã quarta-feira e no sábado haverá dois voos para repatriar os portugueses que estão em Angola 9 e 4 minutos vamos ver o trânsito muito pouco em estado de emergência é assim que deve ser Mónica e é assim que se verifica nesta manhã de terça-feira mais uma manhã calma no trânsito sem grandes registros de maiores dificuldades todos os principais acessos à cidade de Lisboa e à cidade do Porto não registram qualquer dificuldade para mais informações a linha verde do Serviço Nacional de Informação de Trânsito Antena 1 RTP está disponível o número é 821-0101 O primeiro-ministro afirmou ontem que não é tempo de fazer despedimentos a entrevista à TVI António Costa explicou que para evitar despedimentos foi criado o regime de lay-off para as empresas uma medida que custará ao Estado mil milhões de euros por mês O recurso à lay-off custará qualquer coisa ao Estado com mil milhões de euros por mês mil milhões de euros por mês mil milhões de euros por mês é quando custará o recurso à lay-off mas porquê que é essencial recorrer à lay-off porque a pior coisa que pode acontecer é haver um aumento do desemprego massivo já há várias referências que várias empresas estão a sinalizar o recurso a despedimentos nós neste momento até agora pedidos de autorização para despedimentos coletivos são ainda um número bastante limitado e é fundamental que os empresários tenham confiança necessária para perceberem que este não é o momento de se fazerem despedimentos pelo contrário este é o momento de se baterem pelas suas empresas e pelos e pelos seus trabalhadores e que os trabalhadores estão também a fazer um esforço muito grande e um sacrifício muito grande porque para muitas pessoas perder um terço do vencimento significa um corte brutal na sua capacidade de salvabilidade é por isso que os bancos têm que responder também com moratórias relativamente aos créditos é por isso também que o Estado tem que decidiu tornar automáticas as medidas de renovação de todas as prestações sociais e portanto nós temos que nestes três meses fazer mesmo um esforço todos em conjunto para sustentar o mais possível empresas emprego e rendimento O primeiro-ministro reconheceu que com esta pandemia as contas do Estado não vão ser sedentárias no final do ano nesta entrevista à TVI António Costa deixou claro que é impossível atravessar esta crise sem dor não há boias que nos ajudem num tsunami um tsunami é um tsunami e temos um tsunami pela frente não vale a pena estarmos a criar a ilusão às pessoas de que vamos passar este processo sem dor vem que é dor chamam-lhe plano Marshall chamam-lhe plano von der Leyen o nome é como quiserem agora que a Europa tem que ter um grande um grande um grande um grande um grande projeto de mobilização económica e de reconstrução económica depois desta pandemia ai sobre isso eu não tenho a primeira vez e nós também temos que ter creio que neste momento é absolutamente irrealista pensarmos que vamos ter esse superávit é evidente que não vamos que não vamos poder que não vamos que não vamos poder ter O governo vai alargar os apoios às empresas com o lançamento de linhas de crédito para as que encerrarem administrativamente o anúncio foi feito depois da reunião com os parceiros sociais as linhas de crédito de 3 mil milhões de euros para os setores mais afetados pela pandemia vão chegar ao sistema bancário ainda hoje ou amanhã o governo já tem o acordo com as instituições bancárias para limitar o spread relativo a essas linhas que irá depender da duração do empréstimo O Ministro da Economia explicou que as empresas que forem obrigadas a encerrar por decreto podem recorrer ao novo lay-off terão ainda à disposição linhas de crédito urgentes para obterem liquidez imediata Aquilo que nos parece é que se torna muito urgente lançarmos uma linha de crédito dedicada especialmente ao setor do comércio a retalho que é muito afetado por esta decisão de encerramento administrativo e há ainda um outro conjunto de setores mas eu diria que de uma maneira geral todas as empresas de todos os setores vão precisar de apoio de liquidez muito significativo como o governo sempre tem dito esta é uma situação sempre em aberto e em revisão e em atualização à medida das necessidades O Secretário de Estado da Segurança Social adiantou que a plataforma para submeter os requerimentos das empresas deve ficar concluída até a final desta semana estamos neste momento a ultimar a construção do formulário para requerimento das entidades empregadoras na plataforma online da Segurança Social Direta para que possamos ter tanto quanto possível todo o procedimento automatizado a fim de podermos tratar com maior celeridade o conjunto de requerimentos que serão apresentados por estas entidades pelas empresas e de acordo com o planeamento que fazemos aquilo que desejamos e é para isso que estamos neste momento a trabalhar muito intensivamente é que os pagamentos possam começar já a ser feitos e a ocorrer durante o mês de abril A Ministra do Trabalho anunciou o reforço dos acordos de cooperação no setor social num valor de 50 milhões de euros já para 2020 haverá também uma linha de financiamento de 160 milhões para as entidades de economia social Ana Menos Godinhos disse que é fundamental que instituições como os lares de idosos tenham preparados planos de contingência e anunciou a criação de uma equipa de acompanhamento permanente para esses casos É fundamental de facto que as instituições tenham um plano de contingência nomeadamente em termos de gestão de recursos humanos é fundamental nesta fase ter aqui a capacidade de ir alternando equipas para caso seja necessário poder uma equipa estar a substituir outra em que possa ser detectada alguma situação que tenha que ser isolada sempre que haja uma sinalização deve ser desde logo chamada autoridade de saúde e em função daquilo que a autoridade de saúde identificar deve ser acionada esta equipa de acompanhamento através da ANEPS o fundo de proteção civil e para garantirmos aqui uma capacidade de resposta articulada em função das necessidades que for preciso implementar em função da situação concreta Mário Centeno diz que a execução orçamental deste ano é a mais desafiante de todas o Ministro das Finanças admite a possibilidade de um orçamento ratificativo mas sublinha que para já não é necessário O Sr. Presidente da República acabou de promulgar o orçamento de Estado na sequência destes contactos e desta troca de informações este ano é um ano de enorme desafio deste ponto de vista esta execução orçamental é seguramente a mais desafiante de todas as últimas execuções orçamentais mas temos que a fazer dentro de um quadro institucional que passaria e passou pela promulgação deste orçamento e pela sua publicação a possibilidade de um ratificativo perante estas circunstâncias existe e será avaliada a todo momento pelo governo o momento em que ele será adequado mas insisto até lá temos margem de adaptação no orçamento de Estado que vai entrar em vigor no início do mês de Abril para o fazer é esse o objetivo do governo o ministro das finanças adiantou ainda que o governo está a preparar um diploma sobre moratórias bancárias a créditos a publicação a publicação do diploma que enquadra as moratórias bancárias a créditos que tenham a sua materialização ao longo do próximo trimestre no decorrer desta semana vamos saber mais sobre os detalhes dessas decisões vai ser atempada vai ser efetiva e vai ter um impacto de estabilização da economia portuguesa neste período muito difícil o ministro das finanças disse ainda que as notícias que dão conta de que está de saída do governo são um folhetim que serve apenas para desviar atenções A resposta europeia não vai ter limites e vai ser muito solidária é esta a minha determinação enquanto governante em Portugal e enquanto presidente do Eurogrupo e a resposta que eu dei há pouco foi precisamente e apenas esta eu tenho essas responsabilidades nunca ninguém me ouviu ajeitar essas responsabilidades essas responsabilidades existem e esse é o foco da minha ação neste momento e todos mas todos devemos gastar as nossas energias apenas focados nessa resposta à crise e não alimentar folhetins que só interessam àqueles que os desenham O presidente da república promulgou o orçamento do estado o anúncio foi feito no final do encontro do chefe do estado com o ministro das finanças numa nota o presidente diz que está consciente que a aplicação do orçamento vai ter de se ajustar ao novo contexto que estamos a viver o quadro financeiro terá de servir de base às medidas que o governo já anunciou e as que venham a ser exigidas por causa da pandemia com o regime de doodécimo não seria possível O Santander O Santander Apesar Apesar de ter abrandado o preço das casas voltou a subir quase 10% em 2019 ainda assim o Instituto de Estatística avisa desde já que esta situação deverá mudar de forma significativa por causa da pandemia No ano passado foram transacionadas mais de 181 mil casas num valor global superior a 25 mil milhões de euros um crescimento médio de 10% abaixo do verificado no ano anterior A pandemia tem tido reflexos nas bolsas em todo o mundo Hoje o PC20 está em destaque pela positiva com ganhos Vamos ver então essa situação que se mantém a subir a Ibersol Galp Energia Altri e a REN também a EDP renováveis No vermelho segue apenas a Sonaicom O Metropolitano de Lisboa diminuiu a oferta tendo em conta também a redução que se está verificada na procura Desde 11 o metro está a funcionar em todas as linhas mas com horário de fim de semana Durante o dia mantém-se a circulação com comboios de seis carruagens e à noite são de três A empresa adocou a oferta às medidas de segurança em particular a distância que é obrigada a manter entre os utentes Vamos à previsão da meteorologia ver o que é que a terça-feira nos reserva Céu pouco no lado é essa a previsão para o norte pelo menos para o litoral e centro Viana do Castelo 21 Braga 23 Vila Real com 19 No Porto Céu pouco no lado também com 21 Viseu 19 Aveiro com 21 Em Lisboa a máxima prevista hoje é de 21 graus também Poucas nuvens para Setúbal o mesmo cenário com 22 No Alentejo Évora tem máxima de 21 Beja 20 e em Faro no Algarve há a previsão ou possibilidade de água cedo com 23 de máxima Na Madeira São muito no lado para o Funchal com 21 também muitas nuvens em Porto Santo hoje com 19 e nos Açores a previsão aponta para chuva em Ponta Delgada com 18 Horta e Anga de Rio Juntem 17 e Santa Cruz 16 A China vai doar equipamento médico a Portugal em comunicado a embaixada chinesa avança que vai doar material e facilitar a aquisição A chegada está prevista para breve mas ainda não há uma data em concreto Ainda na China vão terminar agora as restrições à circulação que foram impostas por causa da epidemia em Wuhan Os transportes públicos estão preparados para voltar a circular já esta terça-feira As autoridades sanitárias deram conta esta madrugada de mais 78 pessoas infectadas com o novo coronavírus mas houve apenas um caso em Wuhan que é como sabe o centro da epidemia 74 desses casos foram importados ainda assim morreram sete pessoas todas na região do Bei o número total de infectados na China continental ultrapassa os 81 mil 73 mil foram considerados curados 3.277 morreram No Brasil o número de casos de infecção triplicou nos últimos quatro dias há 1.891 casos confirmados confirmados em 24 horas o número de mortos passou de 25 para 34 a partir desta terça-feira São Paulo que é a maior cidade do país vai entrar em confinamento obrigatório o estádio o estádio de futebol está a ser transformado num hospital de campanha E nos Estados Unidos três semanas depois da primeira infecção Nova Iorque já é responsável por 5% dos casos a nível mundial quase um terço dos norte-americanos estão obrigados a ficar em casa o Congresso ainda não conseguiu aprovar os pacotes de ajuda financeira de milhares de milhões de euros só na semana passada um milhão e meio de pessoas terão ficado sem emprego o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde apelou à união dos 20 países mais industrializados do mundo para combater o novo coronavírus admite que a pandemia está a acelerar a pandemia está acelerando é que tomou 67 dias do primeiro casos para chegar aos primeiros 100 mil casos 11 dias para o segundo 100 mil casos e apenas 4 dias para o terceiro 100 mil casos precisamos de unidade nos países que têm mais do 80% do global GDP commitment political commitment at the G20 level means a very strong solidarity that can help us to move forward and fight this pandemic in the strongest terms possible O secretário-geral da ONU apela a um cessar fogo global imediato António Guterres diz que o mundo enfrenta um inimigo como a COVID-19 e que neste momento é contra o novo coronavírus Guterres lembra que os sistemas de saúde nos países em conflito armado já são muito frágeis o novo face é um inimigo COVID-19 o virus não importa nacionalidade ou etnicidade faction ou face ele ataca todos relentlessly é por isso hoje estou chamando um imediato global ciz-fire em todos os correntes do mundo é hora de colocar conflito no lockdown e focar juntos na verdade luta de nossas vidas vamos não esquecer que em países os sistemas de saúde têm colapado profissionais já poucos em número têm often sido atrapados refugiados e outros desplazados por conflitos são duvamente vulneráveis a fúria do virus ilustra a fúria da guerra e a doença da guerra e luta a doença que está ravando o nosso mundo começa a parar a luta a luta a luta a luta a luta a luta a polícia encontrou hoje 64 cadáveres num contentor transportado num caminhão na província de Tete interior oeste de Moçambique a informação foi avançada à luta por fonte policial moçambicana no contentor estavam também 14 pessoas sobreviventes de acordo com as mesmas fontes estas mortes terão acontecido por asfixia e as vítimas deverão ser ao que tudo indica imigrantes ilegais de diferentes países que atravessaram a fronteira do Malawi para Moçambique a situação foi detetada numa operação de controle de peso em Musacama no distrito de Moatize a polícia forçou a abertura do contentor depois dos sobreviventes terem começado a bater no contentor e a gritar por socorro o que chamou a atenção dos agentes vamos avançar agora lição de bom português vamos ver se sabe a resposta a esta dúvida na frase enviou uma candidatura espontânea e conseguiu o emprego a palavra espontânea escreve-se com um X a seguir ao E ou com um S eu acho que é com um S com um S é S sim o que é que acha? um X um X? sim espontânea é com um E e um X acho que é um S é? um S também? sim espontânea sim é com um X ou com um S? um S com um S? é para mim é com S o senhor quer saber de início a seguir ao E se leva um S ou um X um S com um S espontânea a seguir ao é logo no início é com um X é com um E e um S ou um E e um X? ó fácil é S é com E e S sim é é a forma correta é espontânea com S é um adjetivo que designa algo que se faz voluntariamente independentemente de uma causa externa assim se escreve em bom português espontânea é com um E e um S ou um E e um X um E e um S na sexta-feira vamos olhar também no Boletim Político para as questões relacionadas com as alergias que neste contexto de pandemia deverão ser ainda mais ficamos à espera dessas questões que tiver para nos colocar basta para isso que nos enviam um e-mail para o nosso endereço eletrónico é bondiaportugal arroba rtp.pt fazemos um intervalo regressamos logo a seguir continue connosco rtp.p3 Horizonte 2020 é um programa europeu de gestão centralizada de investigação e de inovação e obviamente facilita o acesso a fundos mas também a redes europeias portanto tem duas componentes muito importantes o estímulo à criação de redes de cooperação europeia e portanto a colaboração entre instituições portuguesas e instituições na Europa para desenvolver em conjunto e de forma colaborativa produtos mais sofisticados e disponibiliza e disponibiliza bastante financiamento Portugal contribui para o orçamento europeu de investigação e inovação cerca de 1.2% desse orçamento e hoje consegue atrair muito mais do que investe 2019 e 2018 os últimos dois anos foram os anos de maior sucesso da nossa capacidade de atrair financiamento europeu de gestão centralizada e de participar em redes europeias Uma das vantagens que nós temos na Agência Nacional de Inovação é termos a possibilidade de colocar os atores portugueses da inovação no plano nacional a trabalhar em conjunto uns com os outros quer promover a internacionalização e sobretudo fazê-los participar de uma forma mais ativa e capacitá-los para isso nos programas europeus de investigação e inovação O NCP é a abreviatura do National Contact Point portanto em português ponto de contacto nacional são pessoas que estão nos vários países e que servem para fazer a ligação entre as comunidades nacionais e o programa europeu de investigação e inovação ou seja a Europa tem estes programas que decorrem ao longo de 6 anos neste momento está a terminar o programa que se chama Horizonte 2020 que decorreu entre 2014 e 2020 para financiar projetos de investigação e inovação na União Europeia muitos deles em colaboração envolvendo sempre vários países dentro de um consórcio As principais mais-valias de trabalhar no HAI 2020 eu diria que estão entre nós estarmos próximos dos grandes parceiros de tecnologia onde o conhecimento está a ser criado da academia de todas as instituições relevantes na Europa antecipar tendências perceber onde é que a União Europeia está a decidir fazer investimentos na área de investigação porque são estratégicos para o desenvolvimento da Europa e eu diria que em fruto da nossa participação nós acabamos por produzir produtos protótipos algoritmos coisas que no futuro serão produtos que serão integrados no nosso negócio portanto eu diria que essa é a grande mais-valia antecipar um bocado o futuro Eu diria que numa fase inicial apoiámos em alguns parceiros-chave posso destacar o Inesquitec que é um parceiro de referência nosso em Portugal temos feito muitos projetos temos bastantes projetos angariados e financiados por este programa o projeto Positif é um projeto de cidades inteligentes que visa criar cidades que são positivas do ponto de vista da energia cidades que no balanço entre a energia que é produzida e consumida são positivas produzem mais energia renovável do que aquela que consome é um projeto grande com 46 parceiros de 13 países europeus com 22 milhões e meio de orçamento um outro exemplo o projeto ExFlex é um projeto que explora a flexibilidade da produção hídrica melhorando a sua flexibilidade aumentando a sua eficácia e permitindo ter uma penetração de renováveis cada vez maior finalmente mais recentemente estamos também a explorar a possibilidade na área do hidrogênio da produção do hidrogênio a partir de produção renovável em excesso que será também um vetor importante para permitir uma penetração da renovável forte no futuro A ESM Industries é uma empresa que surge no seio do grupo A Silva Matos um grupo com 40 anos de história e de experiência no mercado um mercado global e relacionado com o setor da metalomecânica A ESM Industries não é mais do que a diversificação do grupo no sentido de operar no setor das energias renováveis obviamente que operámos num setor global um setor fortemente competitivo em que considerámos como crítico para o nosso sucesso estarmos associados sempre a tecnologias inovadoras e com uma inovação fortemente implementada em todos os produtos e em todos os projetos em que estamos envolvidos Nós quando participámos num projeto de grande dimensão como tivemos por exemplo o último que foi o Demogravi 3 onde procurámos fazer a demonstração de uma tecnologia para uma fundação offshore de uma torre aliámos-nos a parceiros internacionais e europeus de excelência e portanto criamos aqui um networking uma base de conhecimento que nos permite de uma série de know-how e competências técnicas que não teríamos de outra maneira Nós temos vindo a trabalhar em termos europeus de uma forma crescente desde há duas décadas Neste momento já somos um beneficiário líquido ou seja nós nos programas europeus de inovação estamos a ir buscar proporcionalmente mais do que aquilo que colocamos no orçamento europeu Se conseguimos atrair mil milhões no horizonte 2020 queremos chegar a dois mil milhões no horizonte Europa duplicando a presença de Portugal nas redes europeias depois do desastre de Itália e Espanha até onde vai subir o número de infetados com Covid-19 em Portugal Carla Nunes especialista em estatística e saúde pública numa edição especial da grande entrevista com Vítor Gonçalves esta quinta-feira às 23 horas na RTP3 O que é que estava escrito na faixa? A primeira pessoa que começou a mandar abrir foi dizer o PSD e o CDS não portanto não venham com essa é preciso é a gente é a gente rezar pelas alminhas e não apontar culpados para isto continuar a acontecer isso é que é preciso isso é que é preciso exatamente exatamente porque não porque claramente porque claramente isto não tem culpas de ninguém os incêndios são coisas que acontecem e ninguém tem culpa de nada porque ninguém tem culpa de nada não é? o objetivo não era esse porque ninguém tem culpa de nada e a gente nunca quer apontar culpas num cartório e ninguém mas há culpas de governos deste e do salão não hoje não era amanhã não era e nunca é na realidade quando uma pessoa quer exercer o seu direito democrático de vir para a rua e dizer coisas não pode senhores estamos em direto para uma cadeia de televisão vamos outra vez ok a faixa dizia governos PS e PSD barra CDS culpados era isso que dizia não dizia mais nada RTP3 bom dia começou uma operação de repatriamento dos passageiros que estavam no interior do navio cruzeiro atracado em Lisboa cerca de 1300 a operação de repatriamento não terá custos para Portugal os primeiros a serem repatriados são os cidadãos alemães o avião deverá partir dentro de momentos o segundo sairá de Lisboa à tarde ao princípio da tarde haverá também dois voos de repatriamento para o Brasil e Reino Unido a bordo ainda permanece toda a tripulação do navio os autocarros saíram há cerca de meia hora do terminal de cruzeiros em direção ao aeroporto de Lisboa onde está o jornalista João Alves Domingos João já chegaram aí? muito boa tarde saíram do terminal de cruzeiros há cerca de 20 minutos esses autocarros escoltados pelas autoridades nessa operação de repatriamento das pessoas que estavam a bordo desse cruzeiro estamos aqui num ponto alto junto ao aeroporto de Lisboa porque essas pessoas que estavam no cruzeiro vão ser levadas diretamente para a pista ou seja não vão parar no aeroporto vão ser levadas nesses autocarros e pelas autoridades diretamente para a pista para depois embarcarem esta que é uma operação que decorre em articulação com as embaixadas dos vários países de onde são as pessoas que estavam nesse cruzeiro que atacou a Lisboa também com a DGS também o Serviço de Sanagerias e Fronteiras ainda a PSP a Autoridade Nacional da Aviação Civil e a Polícia Marítima e também a ANA aeroportos os voos estavam marcados o primeiro para as 8h30 com destino a Frankfurt depois existe o próximo que é às 14h um voo para São Paulo para o Brasil depois existirá novo voo às 16h10 também para Frankfurt outro às 14h para Londres são estes os 4 voos que vão então levar os passageiros desse cruzeiro que atracou em Lisboa para esta operação de repatriamentos sabe-se também que não vai ter qualquer custo para Portugal isso foi ontem logo dito pelo Ministério da Administração Interna nós vamos tentando perceber deste ponto aqui mais alto junto ao aeroporto de Lisboa onde temos vista para a pista se os autocarros vão chegar nos próximos momentos e como se vai também proceder essa operação de repatriamento já que é também difundida em vários voos ou seja onde é que vão ficar estas pessoas à espera do voo para o destino que está marcado para elas A reportagem é em direto no aeroporto de Lisboa do João Alves Domingos e em direto também no terminal de cruzeiros que mantém-se a jornalista Paula Cardona Há pouco dizias Paula no direto anterior que continuavam a chegar alguns autocarros para transportar mais passageiros em algo que o indica em direção ao aeroporto de Lisboa como é que está a situação agora? Exato naquela altura estavam a chegar a estacionar mais autocarros junto ao navio cruzeiro MSC e podemos ver que o André Miguel está a mostrar esta fila de autocarros que por observação direta estando a contabilizar estarão aqui pelo menos nove autocarros isto porque como também já foi noticiado vão partir quatro voos de repatriamento hoje o primeiro será para a Alemanha os 189 passageiros que já saíram aqui do terminal Santa Apolónia onde estamos que partiram deste terminal pela avenida Infante Dom Henrique com destino ao aeroporto o primeiro grupo então de passageiros é de passageiros alemães são 189 e está previsto ainda mais um voo para a Alemanha durante o dia de hoje às quatro da tarde depois às duas são ao todo quatro voos de repatriamento sendo que são voos humanitários voos charter onde os passageiros embarcam de imediato a operação começou ao início da manhã às primeiras horas da manhã e vai continuar durante o dia o ambiente aqui no terminal de Santa Apolónia é muito calmo raramente aparecem também alguns passageiros no navio que podem ser vistos nas suas cabines já que ontem foi pedido aos passageiros que ficassem confinados à cabine esta operação de repatriamento vai então continuar durante este dia de terça-feira serão quase 1.200 passageiros repatriados é uma operação que temos estado e vamos continuar a acompanhar aqui na RTP com os diretos neste caso da jornalista Paula Cardona e do João Alves Domingos no terminal de cruzeiros e no aeroporto de Lisboa 14 portugueses retidos na Venezuela devem regressar a Portugal esta terça-feira a Venezuela decretou um período de quarentena por causa da epidemia estes portugueses vão ser repatriados num voo da companhia aérea Plus Ultra organizado por Espanha que vai partir de Madrid para Caracas para esta terça-feira estão também programados dois voos da TAP para trazer os portugueses retidos em Cabo Verde na Ilha do Salo e na cidade da Praia amanhã quarta-feira e sábado haverá dois voos para repatriar os portugueses que estão em Angola vamos ver a previsão do tempo para esta terça-feira os promenores são com a Maria João Frada Maria João bom dia como é que vai estar hoje o tempo? Olá Carla uma pequena subida dos valores da temperatura máxima vamos então ver as nossas imagens de satélite e ao ocidente podemos ver esta banda nubulosa que é uma superfície frontal fria que vai atravessar o arquipélago dos Açores sobre Espanha podemos ver ainda muita nubulosidade associada a uma depressão e passando a conferir uma imagem do visível das 8 da manhã sobre Portugal continental podemos ver praticamente a ausência de nubulosidade apenas alguma nas regiões do interior junto à fronteira com Espanha o porquê de tudo isto está na nossa carta de prognóstico de superfície válida para hoje às 12 horas podemos ver um anticiclone relativamente intenso a noroeste dos Açores a superfície frontal fria que vai atravessar e ainda sobre o território do continente uma circulação de leste devido a uma depressão sobre o norte da África e a depressão nos níveis altos da atmosfera já mais deslocada para sul então em pormenor para a região norte para já na generalidade o território se é um pouco nubulado limpo no entanto vai haver um aumento gradual de nubulosidade a partir da tarde e há uma possibilidade embora muito baixa de ocorrência de águaceiros dispersos mais prováveis nas zonas montanhosas do interior temperaturas máximas em ligeira subida a variar sensivelmente entre os 21 e os 23 graus do litoral e para o interior um pouco mais baixas a variar entre os 18 e os 19 graus na região centro aqui também se é um pouco nubulado limpo vai haver um aumento de nubulosidade a partir do final da manhã e durante a tarde há uma possibilidade ainda que remota de ocorrência de águaceiros dispersos em especial nas regiões do interior também aqui as temperaturas máximas em ligeira subida a variar entre os 21 graus 22 graus aliás da capital 21 a 23 nas regiões do litoral e para o interior cerca de 17 a 19 apenas 16 para a guarda na região sul aqui para já também o céu pouco nubulado limpo alguma nubulosidade junto à fronteira leste no entanto vai aumentar a nubulosidade a partir do final da manhã com a possibilidade de ocorrência de águaceiros dispersos que serão mais prováveis nas regiões montanhosas do baixo alentejo e algarve temperaturas máximas em ligeira subida a variar entre os 19 e os 22 graus em toda a região o vento para já é fraco a moderado do quadrante leste no entanto vai superar temporariamente de noroeste durante a tarde na faixa costeira ocidental na costa ocidental temos ondas de noroeste até 2 metros e meio na costa sul do algarve ondas inferiores a 1 metro na madeira muita nubulosidade no entanto boas abertas nas vertentes sul o vento é moderado de norte a enfraquecer a partir da tarde a superar moderada forte nas terras altas temperatura máxima prevista para o Funchal é 21 graus e ocorrência de aguaceiros despertos nas vertentes norte e também nas zonas montanhosas as ondas são de norte com 2 a 3 metros nos Açores devido à aproximação e passagem da superfície frontal fria vamos ter períodos de chuva já passaram aguaceiros no grupo ocidental vão passar gradualmente nos restantes grupos a chuva chegará ao grupo oriental a partir do final da tarde o vento é moderado a forte sudoeste com rajadas no entanto gradualmente vai rodar para norte temperaturas a variar entre os 17 e os 19 graus e as ondas são de noroeste com 2 a 3 metros a aumentar gradualmente para 3 a 5 metros na Europa sobretudo de leste frio associado a uma massa de ar bem fria no entanto mais ao ocidente temperaturas agradáveis com ondas com 14 graus assim como Madrid e Carla obrigada Maria João até amanhã até amanhã já morreram 23 pessoas em Portugal com o novo coronavírus no espaço de 24 horas houve mais 9 mortos há 2.060 casos de contágio o norte do país continua a ser a região mais afetada com 1.007 casos na região de Lisboa e Valdo Tejo há 737 casos de contágio no centro são 238 há 42 no Algarve 5 no Alentejo na Badeira são 9 e nos Açores 11 a diretora-geral da saúde explicou ontem que existem mais casos de transmissão comunitária para além de Ovar esses indícios são mais acentuados em alguns locais do que em outros e dependem também da capacidade que há de investigar e de perseguir os casos nós não temos toda a informação que gostaríamos de ter que esta transmissão comunitária é uma transmissão comunitária muito controlada porque se fosse uma transmissão comunitária exuberante ou muito importante teríamos mais casos Na conferência de imprensa o secretário de Estado da Saúde divulgou o número de profissionais de saúde que estão infectados com o novo coronavírus Temos registados 165 profissionais infectados sendo 37 enfermeiros 82 médicos e os restantes estarão distribuídos entre outras classes de prestação direta de serviços assistentes operacionais assistentes técnicos faremos um esforço todos os dias por ter um detalhe cada vez maior nesta definição e nesta segmentação É o som do que está a dominar toda a atualidade vamos seguir agora em direto ao encontro do Pedro Esteves que está junto ao Infarmed porque a esta hora Pedro decorre uma reunião imagino por videoconferência entre as mais altas figuras do Estado Primeiro-Ministro Presidente da República explica-nos melhor o que é que se está a passar Uma reunião bom dia Carla presencial que junta aqui as principais figuras do Estado uma altura em que estamos em estado de emergência já aqui está na sede do Infarmed em Lisboa o Primeiro-Ministro António Costa também a Ministra da Saúde Marta Temido mas vão aqui estar o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa o Presidente da Assembleia da República Fé Rodrigues os líderes dos partidos com representação parlamentar a começar desde logo por Rui Rio também Catarina Martins Jerónimo de Sousa representantes também do CDS do PAN do PEV e do próprio Partido Socialista para além também dos parceiros sociais representante da CIP António Saraifa foi convidado a estar aqui e também das confederações sindicais como é o caso da CGTP da nova líder da CGTP são as principais figuras do Portugal político que vão aqui estar reunidas a partir das 10 da manhã com técnicos não só da Direção-Geral de Saúde não só também do Infarmed mas também do Instituto Ricardo Jorge para no fundo ser feito a estes líderes políticos a estas figuras políticas um ponto da situação epidemiológica em Portugal até esta altura eu lembro que a Ministra da Saúde Marta Temido nos recentes dias tem apontado um pico da epidemia em Portugal para 14 de abril face aos primeiros dados que têm sido conhecidos e divulgados pela DGS e também aqui está faltou-me referir a Diretora-Geral da Saúde Graça Freitas face a estes resultados já é possível começar a traçar um desenho mais concreto daquilo que vai ser a evolução desta epidemia da Covid-19 em Portugal e é isso que vai também ser mostrado aos responsáveis políticos esta manhã aqui em Lisboa nesta manhã com esse balanço depois no final da reunião que se espera que não seja muito longa deverá demorar cerca de uma hora serão prestadas declarações pelo menos por parte do Presidente da República ele que na semana passada decretou o estado de emergência e nessa altura também saberemos o que é que foi concluído e o que é que foi dito por parte dos técnicos que como disse são da DGS do Instituto Ricardo Jorge também do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e ainda da Escola Nacional de Saúde Pública numa altura em que Portugal ainda está numa curva ascendente em crescimento exponencial não só do número de infectados mas também do número de mortos o número ontem oficial era de 23 mortos hoje haverá números novos por parte da DGS antes disso decorre aqui esta reunião que junta todos os protagonistas políticos neste ponto de situação da evolução da epidemia da Covid-19 em Portugal reportagem direta do jornalista Pedro Andréa Esteves na sede do Infarmed onde decorre então daqui a alguns instantes esta reunião presencial entre as várias entidades do país os profissionais de saúde receberam ordens da Direção-Geral para só ficarem de quarentena se tiverem sintomas até que todos que tivessem tido contato com casos positivos ficavam em isolamento profilático aguardavam em casa para perceber se desenvolviam sintomas a diretiva publicada no sábado muda esse cenário agora se um profissional de saúde tiver contacto com um doente positivo mas com máscara mantém-se a trabalhar o bastonário diz que a nova diretiva da DGS é um risco para os profissionais e para os utentes Miguel Gamarães pede a revogação imediata e defende que é urgente testar todos os profissionais do setor este caso concreto dos profissionais ditos de baixo risco manterem fazerem a quarentena entre aspas a trabalhar não é quarentena quer dizer não há quarentena passiva quarentena normal e quarentena ativa isso não existe e portanto o que é fundamental nestes profissionais é testar nós temos que testar cada vez mais nós ao pouparmos em testes para verificar se um doente é positivo ou negativo para o coronavírus nós estamos a gastar profissionais estamos a pôr profissionais doentes estamos a deixar as pessoas na incerteza pessoas que tiveram contactos que possivelmente podem estar doentes e mais estes mesmos profissionais podem inclusivamente se eventualmente estiverem afetados passar a doença para outras pessoas as dádivas de sangue em Portugal já caíram 40% a presidente do Instituto Português do Sangue disse à RTP que está agora a agir as reservas dia a dia tivemos uma diminuição na dádiva de sangue mas os consumos também diminuíram porque diminuíram todas as situações programadas efetivamente os doentes hemato-oncológicos precisam sempre de sangue e componentes sanguíneos mas de momento estamos a conseguir fazer face às necessidades a situação da reserva estratégica é uma situação como tenho dito imprevisível o que posso dizer é que hoje a situação está controlada as dádivas estão as dádivas a reserva está numa situação perfeitamente confortável hoje não sabemos como é que vai evoluir esta situação toda a sociedade está mobilizada então para este combate à pandemia do novo coronavírus uma dessas associações dessas organizações é naturalmente a Associação Médicos do Mundo a Carla Paiva é a diretora executiva é importante também nesta altura há muita informação é importante que ela também seja fiável vocês têm no vosso site informação em 24 línguas e dialetos para que toda a gente possa aceder à informação correta sim exato bom dia sim exatamente a primeira medida que a Médicos do Mundo tomou face às orientações da DGS e da ONS foi tentar construir um documento com algumas orientações básicas sobre a COVID para que estivesse acessível a todas as populações nós trabalhamos com as populações mais vulneráveis mas não só estamos ao serviço de todos os portugueses e todos aqueles que vivem em Portugal e que têm que ter acesso na sua língua à informação básica para conseguir lidar com a pandemia esta informação nestas 24 línguas e dialetos está disponível no vosso site no terreno como é que estão a funcionar os operacionais da Médicos do Mundo? no terreno reajustamos obviamente as nossas atividades mantemos todas as atividades de primeira linha ativamos o nosso plano de contingência passam por prestar cuidados de saúde às pessoas em situação de sem-abrigo utilizadores de substâncias psicoativas continuamos o acompanhamento a pessoas que estão isoladas em casa sem reta guarda familiar reduzimos obviamente fazemos a monitorização do risco de contágio dos profissionais que temos no terreno mas não não vamos deixar de estar no terreno temos que chegar às populações vulneráveis como sempre e não é neste momento que mais precisam que nós iríamos retirar por isso a única medida que tomámos para retirarmos do terreno foi o repatriamento da profissional que existia em Moçambique continuamos com a nossa equipa local em Moçambique em Portugal de Barcelos a Ebra continuamos com as nossas atividades e todos os dias temos a equipa ativa e estando todos os dias no terreno quais são as principais dificuldades muito se tem falado naturalmente da falta de equipamento de proteção por exemplo que dificuldades em concreto é que sentem? o maior desafio obviamente é primeiro os equipamentos de proteção individual mas é um desafio que é transversal a todas as organizações neste momento depois que haja um adequado uma adequada planificação relativamente à pandemia em Lisboa por exemplo houve uma adaptação do plano de contingência que é aplicado à vaga de frio para o plano de contingência da Covid e acha que isso não foi o adequado é isso? não, não é adequado é adequado mas é preciso mais a verdade é que os profissionais têm a capacidade e o conhecimento do que é que é lidar com uma pandemia mundial porque o frio não é exatamente o mesmo o frio não é mas a verdade é que são utilizados os mesmos equipamentos neste momento em Lisboa existem três centros de acolhimento para pessoas em situação de sem abrigo nós estamos a gerir a parte da saúde temos na reta guarda três médicos de saúde pública que monitorizam diariamente o estado epidemiológico e ficamos a receber orientações da DGS obviamente para que sigamos o nosso plano de contingência esteja em consonância com aquilo que o estado neste momento nos orienta Obrigada Carla Pava por ouvir o bom dia Portugal então também aqui a Associação Médicos do Mundo e o papel relevante que está a ter no terreno deste combate de todos nós nesta luta contra a pandemia a GNR e a PSP já detiveram 13 pessoas pelo crime de desobediência